Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Iniciamos mais uma vez nesta manhã de terça-feira, meditando com a Palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Entraram em Cafarnaum, imediatamente no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com seu ensinamento, pois Ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Algo em seguida, apareceu na sinagoga deles um homem com espírito impuro. Ele gritou, E sacudindo-o e gritando com voz forte, o espírito impuro saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros, O que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade? Ele dá ordens aos espíritos impuros e eles lhe obedecem? E sua fama divulgou-se imediatamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É isso, meus irmãos. A liturgia de hoje apresentada para nós nos mostra a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus diante de todos os males que assolam a humanidade, diante de todas as impurezas que estão no nosso coração. Jesus é o único que tem autoridade para limpar a nossa alma, limpar todos os pensamentos impuros, tudo aquilo que nos corrói, tudo aquilo que nos maltrata e nos tornar novamente filhos amados de Deus, puros, limpos. Somente a autoridade de Deus tem o poder de expulsar toda a maldade do mundo. Para isso, é preciso que nós nos abramos a Jesus, que nós nos aproximemos dele e deixemos ele trabalhar na nossa vida. A autoridade de Jesus sobre o maligno, sobre tudo o que vem do mal, vem do bem, vem do amor, vem do poder amoroso do Pai Criador de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sempre que você se sentir com o coração endurecido, sempre que você se sentir que está com tendência à maldade, lembre-se, reze com Jesus, leia a palavra de Deus, deixe que Deus possa trabalhar na sua vida e que Jesus possa expulsar toda a maldade que existe na nossa humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para bem começarmos o dia, rezemos pedindo a proteção do nosso Santo Anjo para nos livrar das tendências ao mal. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos caminhando, nos aproximando das festividades da Nossa Padreira, Nossa Senhora dos Navegantes. Esteja você preparado em todas as nossas comunidades, porque a partir de agora começaremos as novenas, uma em cada comunidade, transladando com a imagem da Nossa Padreira, Nossa Senhora dos Navegantes. Prepare a sua comunidade, prepare o seu coração e vamos fazer uma ótima festa com a Nossa Padreira. Peçamos agora as bênçãos de Deus para o nosso dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus rico em amor e tem autoridade para nos livrar do mal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, Demos graças a Deus. O Senhor Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Pai, o Filho e a Deus. O Senhor Pai, o Filho e o Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto